Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sou a Florentina, fazendo desafio É que lembrar a bexiga sem tocar ela com as mãos Só pode usar a parte do corpo Pode usar a cabeça, pode usar o braço O que vocês quiserem Vamos lá? Chama a mamãe e o papai para ver quem consegue fazer isso Só vai precisar de uma bexiga Então, vamos lá! Mas, não pode deixar a bexiga estar no chão E nem colocar as mãos Gostaram da brincadeira? Vocês gostaram de ficar com o Kiki? Um beijo, um beijo e até a próxima! Tchau!